Pessoal do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês e para mais um princípio barro objetivo da Seguridade Social previsto na Constituição. Vamos falar do inciso segundo do parágrafo único do artigo 194, a uniformidade e equivalência dos benefícios às populações, ou seja, para as populações urbanas e rurais. Aí você fala, como assim professor? Mas isso não era uniforme? Não era equivalente? Quer dizer que no passado nós tínhamos diferenças com relação às populações urbanas e rurais? Sim, o Brasil tinha essa estúpida política econômica e social. Por que que eu digo que é uma estúpida política econômica e social? Porque você criava na sociedade uma sensação de trabalhadores e habitantes de duas classes. Uma coisa eram os direitos assegurados às populações urbanas, né? Os direitos assegurados aos trabalhadores urbanos. Outra coisa eram os direitos assegurados às populações rurais. Resultado? Êxodo rural. Diversas pessoas, diversas famílias saindo do campo e inchando as metrópoles brasileiras, as grandes cidades brasileiras, inclusive com todo o processo de favelização que nós podemos observar aí ao longo da história do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Recife, Salvador, enfim, as grandes metrópoles sofrendo aí com esse período de êxodo rural. Isso só começa a ser efetivamente combatido com a Constituição de 88. Por quê? Porque a Constituição de 88 que, primeiro, estende os direitos dos trabalhadores urbanos aos trabalhadores rurais. Sabe o capte do artigo sétimo da Constituição que preconiza hoje uma igualdade de direitos, uma equivalência de direitos aos trabalhadores urbanos e rurais? Isso não existia antigamente, tá? Então a Constituição de 88 é que vem a corrigir esse erro histórico, esse erro social absurdo de você criar distinções entre duas populações privilegiando claramente a população urbana em detrimento da população rural. Eu não posso ter essa distinção. Eu preciso pensar em direitos equivalentes, né? Uma igualdade de direitos entre trabalhadores urbanos e rurais. Isso já foi colocado lá no capte do artigo sétimo da Constituição. E vem a Constituição agora na parte da ordem social, especificamente da Seguridade Social, e arremata, ó, falando o seguinte, quando eu falo da Seguridade Social, quando eu falo da Saúde, quando eu falo da Previdência Social e da Assistência Social, eu preciso ter uma uniformidade de política pública entre populações urbanas e rurais. Eu preciso ter uma equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. Então, ó, uniformidade e equivalência das políticas e benefícios com relação às populações urbanas e rurais. Lembrar não só do artigo sétimo capte, que faz uma referência explícita aos trabalhadores, a uma equivalência de direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, mas lembrar também que todos, todos os trabalhadores, seja um trabalhador urbano, seja um rural, todas as populações, seja uma população urbana ou rural, uma pessoa que vive no campo ou uma pessoa que vive, né, no espaço urbano, na cidade, tá? Todos têm direito à saúde, previdência social, assistência social, tá? Isso aqui, ó, costuma ser comparativo de prova, tá? Eles sempre colocam aqui, ó, trocam por trabalhadores, opa, não apenas os trabalhadores, os trabalhadores já foram garantidos lá no artigo sétimo. Percebam que aqui, ó, eu tenho a extensão para a população como um todo, inclusive aquela pessoa que está no âmbito rural e não trabalha, tem direito à saúde, tem direito à assistência social, a previdência social tem que contribuir, tem que trabalhar e contribuir para a previdência social. A gente já viu isso aí, a gente vai adentrar isso mais especificamente lá no artigo 201, mas percebam que a possibilidade, ela está prevista para todos, independentemente de ser alguém urbano, ser alguém do campo, tá? Então, ó, algo que hoje é óbvio, que hoje é lógico, mas que tão somente em 1988 foi concretizado. Então vejam a importância, o marco histórico e teórico prático que a Constituição de 1988 é, tá? Então é uma uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. Eu não posso mais ter distinção. A forma de me aposentar, por exemplo, pelo regime geral de previdência social é a mesma, seja para o trabalhador urbano, seja para o trabalhador rural. É claro que eu tenho ali especificações, né? Questões que estão reguladas na legislação previdenciária. Mas o direito à aposentadoria, o direito a receber um benefício provento de aposentadoria, ele está garantido tanto à população urbana quanto à população rural. Ah, eu vou ter política pública de saúde, atendimento, né? A prestação de serviços de saúde. Ora, da mesma maneira que acontece nas cidades, tem que acontecer no interior, tem que acontecer o mesmo tipo de atendimento às populações urbanas e rurais, tá? Quando eu falo de política de assistência social, política de assistência social não é apenas para quem vive nas cidades, tá? Percebam que eu preciso ter uma uniformidade, uma uniformidade e equivalência de todos os benefícios, sejam benefícios de saúde, sejam benefícios de previdência social, sejam benefícios de assistência social, tanto às populações urbanas quanto às populações rurais. Por isso que eu reforcei aqui, ó, benefícios e serviços são garantidos e prestados de maneira uniforme, não só uniforme, também de maneira equivalente às populações urbanas e rurais. E quais são esses benefícios, professor? Ora, benefícios de saúde, benefícios de previdência social, benefícios de assistência social, ok? Então, ó, mais um princípio barro objetivo da Seguridade Social explicado na próxima aula, nós vamos falar do inciso terceiro do parágrafo único do artigo 194, nós vamos falar a respeito da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, ok? Inscreva-se no canal, acompanhe os vídeos diariamente, né, e na sequência aí, sempre estudando Direito Constitucional, sempre estudando também Direito Previdenciário, com as aulas do professor Eduardo Tanaka, vamos, né, seguir juntos aí, ó, de uma forma consistente, detalhada, para que você tenha o melhor curso de Direito Constitucional, o melhor conhecimento para a sua prova e para o seu concurso público, ok? Obrigado, até o próximo vídeo, então, falando do terceiro princípio da Seguridade Social, do terceiro objetivo barra princípio da Seguridade Social, que é a seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Um abraço e até lá!